Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra mais uma gameplay. Mas antes de mais nada, deixa o like, se inscreve no canal da Daz que tem vídeo de segunda a sexta. Tá esperando o que? Uma coisa muito importante também, editor aqui ó, basicamente segue a gente no Instagram oficialdaz e arroba rafanunes que você não vai se arrepender. Obviamente eu venho aqui dizer que eu tô jogando com todos os peripéricos da Daz. Cadeira Galaxy Thunder RGBzona, headset, FT3, ultra leve, delícia, gostoso. Mano, mouse game, Ares de 12.000 de DPI e o teclado favorito, meu pessoal, da minha vida. É o teclado Rapid Fire FPS Pro e mano, mouse padzão Lumos RGB, delícia também. Dito isso galera, agora sim sem mais enrolação, partiu pra gameplay. Bom, o nome se chama Cube, né? Q-U-B-E, mano, não sei ó, Director's Cut. Vamos selecionar New Game aqui e ver o que que acontece. Lembrando que eu nunca joguei isso aqui. Mas eu acho que é de puzzle, se eu não me engano. Vamos lá né? Deixa muito like aí. E o que se ele não o matou? Eu sou um lobô? Tô acordando, não peguei ainda. A mão zota? Me lembrou um pouco o portal, tá ligado? Esse negócio é um negócio de louco, né? Isolado. Caraca! Negócio é gigante. E eu tenho essa luva bolada, o que que será que eu faço? Não sou eu ainda. Eita! Bom, agora sou eu. Eu pulo. Caraca, moleque. Que negócio. Mano, é tudo cube, tá ligado? É o Minecraft. Loucura, que loucura, que loucura, papai. Eu tenho que ir indo, isso. Bom, eu não abaixo, eu só pulo. E eu acho que corro. Caraca, moleque. Eu não sei o que ela tá falando, essa mulher, moleque. O meu signo não pode chegar lá fora, mas o meu pode. Sou o Comandante Novak. Eu sou um astronauta em português da Estação Internacional. Oh, meu Deus. Eu vou relayar tudo que eu me disser. Mas a notícia é que, cada vez que eu orbito na parte da Terra, vou me dar uma para a rádio. Quando isso acontece, você vai estar em sua casa, um homem. Fique tranquilo e mantenha sua cabeça direta até que eu venho de volta para o rango. Ok, isso é isso. Estou indo para o rango agora. Estarei em breve. Só lembre-se do que eu te disse e acredite. Entendi. Caraca, até que é fácil. Beleza. Beleza. Quase. GG Easy. Beleza. Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Não entendi. Talvez eu tenha sido bonito. Opa, opa. Acho que talvez eu tenha entendido. Eu entendo. Ah, agora eu peguei o seito. Lá ele. Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Calma lá, calma lá. Calma lá. Não entendi. Será que é isso? Olha aí, olha aí. Cara, é muito bom nos puzzles, gente. Pelo amor de Deus, deixa o like nesse vídeo. Tá, talvez eu não tenha entendido. Beleza. Beleza. Caraca, mano, eu sou um gênio disso aqui. Gente, é puzzle. É muito... Oxe. Cheguei num... Não sou eu. Fui abduzido. Por enquanto, ok, mano. Bem lógico, bem lógico. Gostei. Lembra muito portal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha moleque O pior é que eu entendi, gente Cara, eu preciso botar aqui Nossa, não é possível Não é Vai dizer que é isso Caraca, moleque Vai dizer que é isso Daí eu lookiei Meu Deus do céu Vai Nossa senhora Não é que era isso E não é que o cara Acertou, moleque Mano, o cara é profissional, velho Tá Não entendi Noco noco Vamos lá ver O que eu tenho que fazer aqui Que que eu não Ah, agora foi Agora entendi Mas isso aqui não era pra estar aqui não Eu só errei o timing Deixa eu ver Ó, foi 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 Tá, não deu certo Olha aí Aqui volta Não deu certo Vamos ver É, mas isso aqui vem até aqui Tá Aqui é o point Beleza Tá Tá Caraca, moleque O cara é um gênio Demorei Demorei Ixi, vou morrer Que coisa mais claustrofóbica, gente Tá gostando? Deixa o like aí, mano Só aqui Canal da Dada A gente vê essas loucuras de puzzle, moleque Olha isso, moleque Olha isso Est Name é 919 Uma Vai Aí Oxi Na verdade Verdadeira Ó, vamos ver Vamos ver Olha lá Olha lá Não vai Cara, eu vou desistir aqui Gente, eu desisto dessa parte aqui Complexo demais E já é tarde da noite Gente, deixa o like Se inscreve no canal da Dada Então valeu, velho E fui